Uma das questões que mais preocupa o setor do TICS é a escassez de profissionais para atuar na área. Como que o MCTIC pode ajudar a ter essa mão de obra rapidamente nessa jornada digital? Bem, primeiro, conversei aqui com as pessoas que entendem disso e primeiro a Brascom é o fórum importante para discutir isso aqui. Mas pessoalmente, numa das conversas que nós tivemos aqui com o Laércio Constantino, que é a dona de uma das maiores empresas e bem sucedidas empresas de software no Brasil. Então, eles sabem direitinho o que tem que fazer. Uma das coisas que eu entendi, nós temos várias pessoas sendo formadas pelas escolas técnicas normal, até por curso superior de engenharia, de sistemas e outras coisas, e que precisam essas pessoas passarem por um processo de adaptação no mercado. Então, se é isso que pode fazer, imediatamente o que a gente pode fazer é pegar o apoio das escolas técnicas estaduais junto com a federal e dar um foco de como é que a gente pode preparar, transformar e ajustar na parte final, para que essas pessoas já saiam prontas para poder ir para o mercado de trabalho. Essa necessidade, ela muda às vezes com o perfil das empresas de determinadas regiões, principalmente pelos estados. Então, é importante a gente trazer para esse debate também os governos estaduais, que quase todos, sem exceção, têm, na verdade, as suas escolas técnicas. Eu acho uma grande ideia. Olha o problema deles. Eles se propõem a crescer 100% do PIB em exatamente seis anos. Isso é o que o Brasil precisa. Nós estamos precisando fazer a economia crescer, nós estamos precisando dar emprego, aumentar o PIB, aumentar a renda das pessoas. Se eles têm uma necessidade, que pode estar falando em 200, 300 mil empregos qualificados desse nível, nós temos que nos juntarmos a eles e ajudar a resolver e buscar essa mão de obra. E aí sim, para médio e longo prazo, também estamos aumentando o número de vagas em engenharia e também nas escolas técnicas que nós temos que fazer. Então, eu acho que esse é um grande desafio, é um desafio que o governo federal assumiu para coordenar e nós, através do ministro Marcos Pontes, vamos falar com o ministro da Educação, o Abram, e eu tenho certeza que ele vai apoiar e terá até o apoio do presidente para que a gente possa viabilizar e coordenar isso com os estados e rapidamente colocar em prática. Como obter recursos? A gente sabe que o país vive numa era de contenção, de crise fiscal, o próprio ministério teve suas verbas cortadas, como ter dinheiro para fazer essa união, essa junção de forças para capacitação? Bom, vamos lá, uma das coisas que nós falamos é o seguinte, o custo para o mercado é muito alto e nós falamos de uma parceria exatamente por isso, que a gente busca a parceria pública-privada para poder fazer isso daí. Não é uma parceria de PPP, uma parceria do CEDA Escola Pública, com o setor privado, para ajustar parte dos currículos, se necessário, ou aumentar o número de vagas em alguns cursos, que é o que eles precisam, e ver uma forma da gente também buscar recursos juntos para isso daí. Recurso para a escola técnica não é tão escasso assim no Brasil. Muitos estados e o governo federal estão colocando as pessoas, quando concluem o segundo grau, já têm uma opção para ela poder também ter um curso técnico. Então, é muito mais uma forma de você ajustar esses recursos, priorizá-los e alinhá-los com a necessidade de um grande mercado de trabalho que está esperando para dar oportunidade aos brasileiros.